Antes de ele ser candidato a presidente naquela campanha editorial de 2002 e quando pela primeira vez o PT elege um representante na Previ, portanto o PT não era governo, mas havia eleito um representante na Previ dos funcionários e quem procura o presidente para procurar uma interferência nesse fundo é Emílio Ollebrecht, em nome da Braskem, que tinha sociedade com os fundos de pensão e estaria tendo por parte desse representante do PT muitas dificuldades. Ele nos pede para interferir nisso. Esse foi o evento mais antigo de atuação que eu conheço dos políticos do PT em relação ao fundo de pensão. No governo federal, em particular, junto ao presidente Lula, o Brasal apareceu como um passaporte ou ele chamava até de passaporte para o futuro, como ele chamava, um bilhete premiado, né, quer dizer, ao final do seu governo ele recebe um senhor bilhete premiado e como ele já estava bem avaliado naquela época, o PT se torna quase um motivo de delírio político no ambiente governamental. O presidente Lula começa também a se descuidar da parte legal da sua atuação como presidente e passa a atuar diretamente no pedido de propina. O pré-sal é que marca essa mudança de forma mais significativa. A partir do pré-sal que ele tem uma atuação. Mas ele sempre soube que tinha ilícito e sempre apoiou as iniciativas de financiamento de campanha, etc. Mas no caso, no pré-sal é que começou a ter uma atuação pessoal. O presidente chegou a assinar um protocolo, um contrato com o presidente francês, Nicolás Sacouzi, no dia 7 de setembro, com uma iniciativa completamente inadequada, porque isso estava sendo conduzido tecnicamente pela área de defesa e foi atropelado por ambos os presidentes da França e do Brasil e isso gerou todo tipo de propina. Então não é, não foi só na sombra. Também posso citar o caso de Belo Monte, onde o presidente também se envolveu diretamente na operação dos fundos de pensão e sabia que a partir desse investimento e desse projeto haveria pedido de propina. Em relação aos fundos, ela foi igual ao presidente Lula. Ela insistia, inclusive usava muito que aquilo era uma ordem do presidente Lula e ela fazia reuniões com os fundos na Casa Civil e esforçava a barra para os fundos investidos.